Porque agora a gente vai falando sobre fiscalização nas rodovias, amanhã, véspera de Natal, né? Muita gente já pegou as estradas, muita gente viajando e por conta disso, nesse período aí, aumenta o fluxo de veículos nas estradas federais, por conta disso a PRF, ela vai aumentar a fiscalização nas rodovias que cortam Mato Grosso do Sul. A Polícia Rodoviária Federal iniciou uma operação especial em todas as rodovias de Mato Grosso do Sul. As ações educativas e de fiscalização da Operação Rodovida seguem até o dia 21 de fevereiro de 2021. De acordo com a PRF, nesse período de festividades, é esperado o aumento de 40% do fluxo de veículos nas rodovias federais, o que contribui para o aumento dos acidentes no trânsito. Os policiais vão se concentrar em pontos mais críticos, conforme as estatísticas. Um deles é a BR-262, que liga Três Lagoas a Campo Grande. Outro ponto é a BR-158. Além da fiscalização, ações educativas e preventivas também serão realizadas junto aos motoristas e passageiros, como forma de reduzir a violência no trânsito. Outro ponto é a BR-158.